Fala filatos, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Hierarquia e Individualismo, do Piero de Camargo Lennard, coleção Ciências Sociais, Passa a Passo, número 26, da Jorge da Raya Editora, essa obra aqui. Com a coleção Passa a Passo, o leitor trilha diferentes campos do saber, conhecendo de maneira gradual e interdisciplinar os mais importantes pensadores, ideias e obras. Esses pequenos volumes, escritos por especialistas em linguagem acessível a todos, oferecem uma visão atualizada e abrangente dos temas. A leitura instrutiva, além de prazerosa, os livros contam ainda com material de apoio, tal como cronologia, sugestões de leitura, glossário e seleção de textos. Individualismo e hierarquia tornaram-se termos consagrados na antropologia, especialmente a partir do estudo comparativo de Louis Dumont, ele que viveu de 1911 e 1998, entre a ideologia holista da Índia e o egolitarismo ocidental. Neste livro, apresenta as conclusões de Dumont, cujo valor etnográfico e teórico marca toda a geração recente de estudos em ciências sociais. O Piero de Camargo Lerner é doutor em ciências sociais pela USP, Universidade de São Paulo, Fuscarna. Sobre hierarquia e estrutura. Não deixa de ser interessante o fato de Dumont, diferentemente dos etnólogos da sua geração, ter começado suas pesquisas realizando uma etnografia em solo francês, a Tarasque, uma obra pouco conhecida em relação ao resto da sua produção, que pode ser considerada a primeira tentativa de ligar o fato etnográfico local a elementos distantes no tempo e no espaço. Seguia, em certo sentido, uma inspiração que vinha de Moos ao pôr em perspectiva, através da comparação, elementos de civilizações diversas. Mas, além disso, essa visão comparativa possibilitava ainda a relativização dos fatos da própria sociedade do antropólogo. Foi assim que Moos, em um artigo de 1938, uma categoria do espírito humano, a noção de pessoa, mostrou que o indivíduo não era um fato natural, mas antes um caso particular, moderno e ocidental da noção de pessoa, a modalidade socialmente construída dos caracteres humanos. Aliás, esse é um registro próprio da sociologia do carmiano, que pensa-se próprio como produto social, o passo essencial, que Dumont vai chamar mais tarde a percepção sociológica, e aí fode com a ideologia liberal. O indivíduo é uma construção, é um fato natural, mas uma construção social, moderno, ocidental. Vai chamar mais tarde a percepção sociológica porque permite uma esterilização do sociólogo em relação à ideologia de sua própria sociedade. De certa maneira, podemos dizer que Lévi-Strauss radicaliza tal proposição, colocando-se ineditamente em um plano de equivalência epistemológica em relação ao dado nativo. Veremos como a fórmula do parentesco de Lévi-Strauss é adequada para essa discussão. Vou lembrar uma passagem de sociólogo em introdução à obra de Marcel Mousse, de 1950, que o fato social é total, não significa apenas que tudo que é observado faz parte da observação, mas também, principalmente, que em uma ciência em que o observador é da mesma natureza que seu objeto, o observador é ele mesmo, parte de sua observação. Em uma etnografia, portanto, cabe pensar sobretudo nas coincidências entre o antropólogo e o seu objeto de estudo, ao mesmo tempo em que se colocam as diferenças entre a sociedade nativa e o antropólogo. Pode-se dizer, assim, que o resultado etnográfico passa por um equacionamento entre identidade e autoridade. A Índia, nesse sentido, representava Dumont uma espécie de contraponto no qual essas fórmulas seriam testadas na literatura sociológica e ela era tomada como oposto do ocidente. Seria o clássico exemplo do tradicional e oposição ao moderno, como se está bem salientado em Max Weber. Então, é isso aí, são três de ação, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, não like, não curtiu, não deslike. Quem quiser saber pelo conteúdo do canal, se inscrever, se inscrever, se inscrever e mandar as próximas notificações. Deixem também seus comentários, não precisa deixar dos vídeos, sugestões de termos reações para celebridades de vídeos posteriores. E, com a maior parte do nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajuda a chegar a uma número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles carotos por conta de conteúdo do Pássaro por aqui, deixando sua utilização, seu like, seus deslikes e seus comentários. Queria compartilhar o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal, se inscrever nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, a Sala Vista Babies, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.